Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo respondendo as várias perguntas que vocês têm sobre as minhas unhas de fibra de vidro. Então se você já gostou, já deixa o seu gostei, te inscreve aqui no canal que sempre tem coisa muito legal por aqui. E agora vamos lá responder as perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram. Então se você não me segue ainda, me segue no Instagram que sempre tem coisa legal por lá. Como eu disse agora, deixei algumas perguntas no meu Instagram e vocês sempre perguntam repentidamente, eu sempre respondo por lá repetitivamente, mas é legal ter um vídeo aqui que daí vocês podem sempre acessar. Eu fiz a manutenção agora, então eu gravei a manutenção, depois as perguntas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é feito, mas antes eu explico aqui e depois eu mostro lá. Vamos lá. Perguntaram se eu não furo a luva da faculdade. Peraí, peguei uma luva aqui pra mostrar pra vocês, eu tenho luvas em casa. Eu não furo a luva, a unha, eu acho que a nossa unha, nossa, nossa, ela é mais fina, né? Essa aqui é um pouco mais grossa, ó, mas não fura a luva. Posso mexer, posso fazer tudo que eu preciso fazer que ela não fura e dá pra atender de boa. Uma coisa que eu acho que eu tenho dificuldade na faculdade é pegar o dente e passar fresa, sabe? Pegar um dente que você tem que desgastar com a fresa, porque eu acho que dá difícil. Bom, me perguntaram, eu já trabalho na faculdade e em nenhum momento me atrapalha, faço isolamento, faço canal, faço tudo com ela desse tamanho e não me atrapalha. Elas fibras de vidro quebram igual a de gel? Bom, a Julie faz há um ano minha unha de fibra de vidro e a gente tentou fazer um teste vez passada fazendo só gel, sem a fibra. Vocês vão ver no videozinho que a fibra é tipo uma peliculazinha que coloca entre o gel, mas eu achei que a gel dura muito menos. Muito menos só o gel, a minha quebrou em... menos de um mês ela quebrou e quebrou tipo no meio assim, horrível, quebrou com a minha unha assim. Qual o valor pra colocar e manutenção? Aqui em Curitiba eu faço no Beraba, o valor pra colocar é R$150,00 pra você colocar e R$130,00 a manutenção. Aí terças e quartas é R$130,00 pra colocar e R$110,00 a manutenção. Dura em média pra você fazer a unha, de duas a três horas pra você fazer. Os professores da PUC não reclamam dela grande, onde o estudo não deixa longa. Vários de vocês perguntam se na minha faculdade não brigam. Não brigam, tem professor que até usa unha de gel, então... Qual é o gel que ela usa? Eu não sei. Ela falou que é um gel de alta qualidade, só usa produto bom, mas ela não me falou o nome. Falou, minhas unhas quebram muito, o que eu tenho que fazer pra não acontecer isso? As minhas unhas lascavam muito, quebravam muito, elas são muito moles e eu coloquei a fibra. E claro que a Julie explicou que ela lixa uma vez a minha unha minha antes de colocar e depois nunca mais, porque ela só vai tirar o gel e colocar de novo. A unha vai crescendo normalmente. Ela não lixa a minha unha, por isso a minha unha não é prejudicada. Mas aonde foi colocado o gel, tem que esperar sair lixando pra poder não tá com a unha molinha. Porque se eu tirar o gel e arrancar aqui de cima da minha unha, é óbvio que a minha unha vai tá mole. Sua unha é aquele gel? Não, a minha unha é fibra de vidro. Muita gente diz que prejudica a unha natural, é verdade? Devo parar um tempo depois e voltar? A Julie falou que não. Porque você tem que lixar a tua unha pra colocar a tip por cima. Então não vale a pena. Se você quer gel, continua o gel, não precisa deixar a unha respirar. Que o que deixa a unha respirar é quando ela vai crescendo aqui embaixo, sabe? Ela vai crescendo, daí é ela mesma respirando. Daí quando a gente lixa por cima e coloca o gel por cima da unha. Não precisa lixar a minha unha de novo. Vários de vocês perguntaram se não enfraqueceu as minhas naturais. Então é como eu disse, embaixo do gel tá molinha. Mas a minha unha crescendo, tá crescendo normal. Você faz manutenção uma ou duas vezes no mês, eu faço a cada 45 dias. Ou quando, às vezes dura mais, às vezes dura menos. Mas a Julie fala que é em média de 30, 40 dias que dura a unha. É resistente? Em quais situações você já quebrou ela? Gente, é muito engraçado. Porque depende muito, 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 muito. Dizem os meus casos, tá? Eu tava descendo a escada, virei o pé, bati a unha na parede, ela quebrou no meio. Doeu muito. A última vez que eu quebrei a minha unha, ela foi descolandinho. Que eu tava só cujar, foi descoladinho, 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 até que queria sair. Aí, às vezes, eu vou colocar uma calça, já tá na hora de fazer a manutenção, ela pula. Então, depende muito. Ela pode quebrar você batendo a unha, você pode quebrar tendo na hora de fazer a manutenção. Depende muito. Mas ela não é de quebrar, não, gente. É muito raro quando quebra. Qual modelo é a minha unha? Fibra de vidro, mas no momento estou deixando ela quadradinha. Bem fofinha. Ó, falaram, usa unhas de acrílico? Não, a minha é fibra de vidro, deu gel por cima. É, e o Passa Cartão Passa. Pode ter unha grande na clínica, gente. Muita faculdade não deixa. Assim como muita faculdade deixa, então depende da tua faculdade pra você usar unha grande ou não usar. Mas vou mostrar pra ela de pertinho pra vocês agora e vou deixar vocês com a manutenção da unha. Ó, elas são bem fofas. Elas são bem naturais, gente. Bem naturais. Elas brilham, ó. Eu tô sem esmalte pra vocês verem. Que é a minha unha mesmo, né? Não parece que é fibra. Eu amo. Vocês viram que eu tô bem unicórnia hoje? Bem de iluminador unicórnio. Então agora eu vou deixar vocês com a manutenção da unha. Eu espero que vocês gostem. A manutenção é feita. Ela vai... Eu vou resumir porque não vai ter áudio, né? Ela vai lixar a minha unha. Ela vai colocar... Ela vai passar um primer pra cuidar da minha unha minha. Ela vai colocar gel. Ela vai lixar, lixar, lixar. Vai colocar várias camadas de gel. A fibra de vidro. Várias camadas de gel. Aí a unha vai ficar desse tamanho. Ela vai lixar muito até ficar nesse formato. Passar o selante. E acabou. Então... Vai! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é isso, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dêem muito gostei Deixa o que você achou aqui embaixo Qual unha você faz, se você quer fazer Que eu vou amar saber o que você pensa sobre as unhas E o contato da Julie também vai estar aqui embaixo Pra quem quiser fazer, igual eu falei Ela faz aqui em Curitiba, então vai estar tudo aqui embaixo Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau